Secretário, qual era o estado da Secretaria quando o senhor assumiu o imagem? Bom, é um pouco difícil falar sobre o estado, né? Porque eu encontrei aqui uma equipe muito boa, técnica, só que a Secretaria de Saúde passava por uma dificuldade muito grande, já evidente das suas dificuldades naturais de uma Secretaria de Saúde, mas na Secretaria, o momento, o município, viveu um momento sem secretário, que aproximadamente era 90 dias. E aí, estava se informando, sem direcionamento. E eu fui implantando, ao longo, tentando consolidar a minha experiência dentro da vida da caserna, da vida militar, ao longo dos 20 anos, eu vim consolidando e agregando essa minha experiência junto à Secretaria de Saúde, daqui de Paracambi, junto à minha equipe técnica, e fazendo uma gestão direcionada, atenção básica, direcionada com um pensamento voltado ao próximo, um pensamento voltado aos munícipes, desse município, e começamos a implantar alguns projetos dentro da Secretaria de Saúde. Quais? Bom, o primeiro projeto, que nós, é uma questão que me preocupou muito, é ao chegar nesse município, eu peguei alguns processos de arrendamento, e aí tinha processos, arrendamento de medicamentos, valores muito altos, eu pedi que o câncer se despedesse aquele processo, e mudei a nossa farmácia central do nosso município. E a partir de então, quando eu cheguei naquela local onde se tratava como farmácia, estava medicamento misturado com material de limpeza, uma total desorganização, e ali foi constituída uma farmácia central. Essa farmácia central, que na verdade, passou a ser o nosso maior polo de dispensação de medicamento, com todo o medicamento descontrolado separado, medicamento de mandatos judiciais, medicamento de atenção básica, e o material de consumo, tudo bem ordenado.